Coca-Cola Boa tarde a todos, queria dar as boas vindas à conferência de imprensa de antevisão do Portugal-Longria, do Euro 2020, gostaria de iniciar o período de perguntas ao capitão da equipe da gestão de canal, gostaria que se identificasse em volta à conta de pergunta profissional, que a gente está aceitando, que a gente está feliz.